Ó, Eli Matiz, muita mente esse menor, respeita o menor aí caralho, respeita ele Vem se envolver com a tropa aí ó, se envolve com os caras aí ó, os de Artuzinho O cara te faz conhecer o mundo pô, o mundo da putaria Sempre em dia de baile, ela acorda otimista Quer se destacar na treta, ser puta protagonista Chapada na rua, ela é a putinha da pista Se inspira na minha califa, sentando em cima da minha pica Se inspira na minha califa, sentando em cima da minha pica Se inspira na minha califa, sentando em cima da minha pica Faelzinho deu metidão, minha princesa apaixonou Me pediu tapa na cara e transou, tipo atriz porno Me deu na hidromassagem e de baixo do chuveiro Falei calma, tô sem cap e ela mandou eu vir no pelo Diz que quer envolver com os cria, que nossa tropa é sagaz Chegou sexta, tchuca, aposta que não dorme nunca mais Tuas putas que mete e passa, as que não fala que ama E se organizar direito diz que todo mundo Mulher que perria e chayna, nunca sobe no conceito Prefiro as que fala pouco e que na hora faz direito Pede pra bater na cara, me pede leite no peito Pede pra chamar de puta na maior falta de respeito Pede pra bater na cara, me pede leite no peito Pede pra chamar de puta na maior falta de respeito Pede pra chamar de puta na maior falta de respeito Pede pra chamar de puta na maior falta de respeito Tum do 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 Tchau, tchau.